Oi gente, quero compartilhar com vocês uma grande alegria, uma notícia maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu comprei o curso de plantio de cogumelos do professor Marcos. Foi uma renda maravilhosa. Em 25 dias, o cogumelo, vocês tem uma plantação de cogumelo, produzindo como essa que vocês estão vendo aqui. Ele chega assim, ele vem a apresentação dele, vem nesse boquete, prontinho. Olha, olha que coisa mais fácil e maravilhosa. Vocês recebem ele assim, coloca no cantinho, em 25 dias, vocês vão ter essa maravilhosa plantação de cogumelo, pronta para ser colhida. Com 25 dias, vocês terão o reembolso do valor que vocês foram aplicados. Daí já é lucro de vocês. Lucro, pode vender para os vizinhos, para os parentes, fazer alguma conserva, tudo nesse livro aqui, plantio de cogumelos do professor Marcos. Entre em contato, que vocês vão adorar. Facílimo. Essa plantação que vocês estão vendo, ela é indícola de casa, olha. Sem movimento, não precisa de espaço, não precisa de vazio, não precisa de nada. Já vem o bloquete, e no bloquete ele brota, e fica essa maravilhosa plantação. Tenho certeza que vocês vão adorar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.